O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirma que os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí no ano que vem estão garantidos. Paes disse que na situação atual da pandemia no Rio de Janeiro, os desfiles podem ocorrer a não ser que haja uma mudança completa do quadro epidemiológico da cidade. Eduardo Paes disse que o esquema funcionaria como ocorre atualmente com jogos de futebol em estádios, com apresentação do passaporte de vacinação para acesso a Marquês de Sapucaí e disse que está conversando com integrantes da Liesa para discutir medidas rígidas de controle de acesso a Marquês de Sapucaí, a passarela do samba. Agora sobre o carnaval de rua, Eduardo Paes disse que precisa ser analisado com mais rigor, já que no carnaval de rua não há como controlar o comprovante de vacinação para as pessoas que vão participar da festa.